Bom, como a Andrea falou, eu sou gerente de desenvolvimento e cooperação do LACNIC e apresento um breve relatório sobre o que fizemos no ano 2020 com e para a comunidade do LACNIC. Vou começar falando sobre os eventos anuais, especialmente neste ano, os eventos anuais mudaram, tem um formato diferente, por isso achei bom trazer essa informação. No ano passado tivemos que cancelar nossos eventos presenciais devido à pandemia e passar para um formato diferente, online, o LACNIC foi o primeiro de passar para o formato presencial, para o formato online, e achamos que seria muito interessante apresentar alguns dados, algumas estatísticas sobre como foi esse período dos LACNIC, os eventos anuais LACNIC 33 e 34. Uma coisa que nos deixou muito felizes foi a quantidade de participantes virtuais, que foram em torno de mil, e isso realmente foi um dado muito importante e muito relevante, pois além do trabalho que fazemos no SAF para que vocês possam ter a essência dos eventos presenciais e que possamos continuar a ter todos os componentes, mesmo que sejam mais compactos nesse formato, também nos diz respeito à comunidade, essa comunidade tão fortalecida que temos construído ao longo dos anos e que continuam encontrando valor nos nossos encontros, em apostar nas capacitações e participando desses encontros que de fato fazemos entre todos nós. Então, o dado dos participantes é muito importante e estamos felizes de termos esse nível de participação. E outros dados que, em geral, a gente faz um levantamento em todos os eventos, que também falam muito bem no que diz respeito a que conseguimos interpretar e que isso continua a ser importante para a comunidade, a satisfação geral dos eventos. No Lightning 33 contra o Lightning 34, tivemos um nível de satisfação muito alto, de 93 e 98% respectivamente. 98% é um dos níveis mais altos de satisfação dos últimos eventos. E, além disso, isso tem mais um significado, porque também estivemos trabalhando em sintetizar a pesquisa de enquete de satisfação, que todos os participantes recebem no final do evento, e distingui-la em dois blocos, para que tenha um bloco muito curto de três minutos, onde possam fazer essa devolução. Esse 32% que vocês visualizam é o aumento que a gente obteve na resposta à pesquisa ou enquete de satisfação do evento. E é muito significativo, porque quer dizer que muitas mais pessoas que participaram do evento puderam responder lá e nos dar um feedback sobre como vocês evidenciaram o evento e qual foi a expectativa antes de iniciar. Uma questão importante é, com o plano estratégico que estamos levando adiante, estivemos vendo o nível de participação dos membros e vimos que 33% dos associados que participam do evento faz mais de uma vez. Temos um nível de voltar ao evento não apenas uma vez, eles participam em mais de um evento e também as pessoas que participam são de cargos gerenciais ou de diretoria. São pessoas síndrome de 40% dos participantes. Então, quase a metade dos nossos participantes dos eventos, eles vêm de entidades privadas, mas também achamos muito relevante mostrar que os participantes que vêm da academia estão em torno de 21% de participação quanto ao total de participantes dos eventos. Continuando com a linha para falar sobre satisfação, vou falar um pouco sobre o que aconteceu no ano passado com a plataforma educacional do campus SACNIC. Por que eu trago isso do ponto de vista da satisfação? Porque é uma forma de contar a vocês como são os cursos do campus e toda a participação que tem. Vocês podem ver na tela todos os cursos que ministramos no ano passado e cada uma das versões, pode haver mais de uma ao longo do ano e o nível de satisfação média foi de 94%, mais de 94%, uma média altíssima. Isso é muito bom e se mantém em todos os cursos que ministramos no campus. No ano passado foi um ano especial, porque além dos cursos que já tínhamos normalmente, acrescentamos dois IPV6 em redes massivas e governança na internet, que foi o nosso primeiro curso não tão técnico. E tivemos um nível de participação muito alto, tivemos mais de 300 pessoas, 170 foram certificadas, uma quantidade muito importante. E vocês podem ver também que em 2008 ou 2020, nós vamos ver que temos mais de 7 mil pessoas que foram certificadas depois de terem cursado cada uma o curso escolhido. E o nível de cursos, como eu também disse antes, foi também aumentando a quantidade da oferta dos campos. Bom, passando a uma questão um pouco diferente, vou falar sobre o Fórum Técnico do LARNI. Já tem três edições, já vamos para a terceira edição. No ano passado, em 2020, trabalhamos muito sobre o processo de reestruturação interna, para poder apoiar, para ter um alcance maior de participação no Fórum. Foram tanto as pessoas que apresentam trabalhos, como também as pessoas que se envolvem no Fórum e participam das discussões técnicas. Isso é muito importante. Por outro lado, continuar aprofundando no Fórum Técnico das apresentações que estamos fazendo, que fazem parte da agenda de maio. Basicamente, o que temos aqui, o que mais importante foi uma separação de papéis entre as atividades do programa e as atividades de avaliação. Com sete membros, era menor, e fazia tudo. Definia a agenda, fazia as convocações e também fazia avaliação dos trabalhos. O que acontecia? Isso era uma estrutura que nos permitia, em muitos casos, ampliar a diversidade dos temas técnicos para poder avaliar as pessoas dentro do Fórum Técnico. Então, o que foi feito? Foi feita uma separação e agora o comitê de programa está composto por quatro membros do staff do LACNIC, dois da comunidade, um designado pela comunidade, que é Jorge Vigia, e outro pela diretoria do LACNIC, Pérez. Então, Wanda Pérez, que faz todos os trabalhos que estão incluídos na agenda e convoca um grupo especialista em determinadas temáticas para avaliar esses trabalhos. Este não é um comitê, os avaliadores não fazem parte da estrutura do FPL, porque, dependendo da quantidade de trabalhos recebidos durante o ano, procura-se, então, um nível de explicação para poder avaliar esses trabalhos. Nesse ano, tivemos 29 avaliadores que trabalharam na avaliação dos trabalhos recebidos. Sobre o Fórum Técnico do LACNIC, Carlos Martínez vai ampliar esse assunto na abertura do dia de amanhã. Desculpem, não posso ir adiante, agora sim. Isso é algo um pouco diferente, tem a ver com a diversidade de gênero, a participação dos espaços do LACNIC. Este é um tema sobre o qual trabalhamos ao longo dos anos. Nós temos um projeto para tentar identificar e remover as barreiras que impedem a participação das mulheres técnicas. E lançamos, então, um programa de tutoria para potencializar habilidades técnicas de novos talentos femininos, com demonstrada a experiência profissional ativa. Então, o que é isso? O que é este programa? Este programa é um programa ao qual podem se candidatar mulheres técnicas que já estejam trabalhando dentro de alguma organização, em qualquer nível operacional, e que gostariam de trabalhar sobre algum assunto que lhes pareça interessante. as ganhadoras recebem, ou seja, lhes é atribuído um tutor que já passou por esse caminho, já tem a sua trajetória, a sua experiência em como armar esses documentos e como apresentar nos diferentes fóruns, que vai acompanhando, está guiando, e temos também para cada uma das sessões, formação em soft skills e outros tipos de formação ou capacitação que complementaram. As mulheres na tela são as que foram as ganhadoras do programa de tutoria de 2020, e quatro delas conseguiram finalizar esse trabalho, esse processo que eu contava com os tutores. E elas vão estar apresentando no final do fórum técnico no dia de amanhã. Continuamos, então, com esse projeto. No âmbito do projeto Mais Raízes, nós assinamos cinco acordos para a instalação de cópias nos servidores Raízes. Esse projeto vem desde 2005, com a instalação das cópias NKs, e nós conseguimos conseguir um acesso mais resiliente a alguns dos recursos mais críticos, como seria o DPS, basicamente o que o LACNE faz aqui, além de promover a instalação dessas cópias de servidores NKs, é funcionar como coordenadores dentro da instituição que vai ser a hospedadora, o ROLS, digamos, e a outra, que vai financiar. Então, no ano passado, foram instaladas quatro cópias, no Equador, no Chile, na Bolívia e no México. E como nós somos os anfitriões dos nossos próprios eventos, também participamos de eventos da comunidade. Aqui, essa lista, na verdade, não faz justiça à quantidade, não faz juíza à quantidade de eventos dos quais participamos, como oradores, como instrutores, em painéis, em diferentes distâncias, mas eu gostaria, eu quis trazê-la para dar uma ideia geral dos eventos essenciais que fizemos, dos quais participamos no ano passado. Também temos eventos que nós realizamos, eventos dos quais participamos, como o TICAL, LAC-LT, eventos do CEPAL, ITU, questões de governança da internet, por exemplo, participando da direção executiva, passando por temas técnicos. Então, isso é um trabalho que nós fazemos, que é complementar ao trabalho de receber e de financiar eventos. Eu queria chegar, então, ao último contudo, eu deixei para o final, não, porque seja mais importante, é breve, dois minutos, é muito importante para a participação do evento, é sobre o código de conduta da comunidade LAC-LT. Esse código de conduta foi lançado no final de 2019, mas durante um período de tempo, nós dissemos que ia haver um grupo de referências da comunidade que faria melhorias, que pudessem ser incorporadas, para que esse código pudesse ser mais acessível e tivesse esse papel de tornar os espaços mais livres e mais inclusivos, para que a participação fosse maior. Uma das questões aprovadas, uma das sugestões deste grupo aprovada pela diretoria foi a incorporação das referências de confiança. Isso está na página web, mas eu gostaria de contar a vocês que as referências de confiança entram no código de conduta da comunidade, que é um nível de apoio. Eles estão aí para apoiar questões que precisem de resposta imediata e também para dar informações sobre o processo de denúncia em qualquer momento. As pessoas que estão na tela são parte do grupo designado, de referências de confiança, são três pessoas da comunidade, três pessoas do staff do NAC. Aí vocês têm os e-mails delas, vocês podem estar em contato com elas ao longo de todo o ano, não substituem comitê de ética, mas eles têm um papel de apoio para aquelas pessoas que se sentem prejudicadas por alguma situação. É importante que vocês levem em conta esse código e leiam seus artigos, porque eles se apliquem em todos os espaços, que sejam virtuais ou presenciais. Também o código de conduta está vigente para este evento também. Vocês aceitaram o código, quando se registraram no evento, mas se puderem lê-lo, será muito mais interessante. Terminou o meu tempo, mas eu estou aqui bem pronta, que aparece aqui na tela, lkplan.net. Vocês podem me receber para conversar, para fazer perguntas sobre qualquer tema desses, eu estarei pronta. Muito bem, Laura, muito obrigada por toda a informação. Eu vejo que, por enquanto, não temos perguntas. Não sei, Paula, se há algum comentário no bate-papo ou se vamos direto para a segunda apresentação. Podemos continuar, sim. Obrigada. Muito bem. Obrigada às duas. A seguir, apresentaremos a sessão informativa que tem como objetivo compartilhar com os interessados o relatório de atividades de 2020 e o relatório financeiro apresentado normalmente na Assembleia Anual de Maio. Ficam perguntas sobre o tipo de atividade das quais participa a diretoria. Por isso, nós do LACNIC pensamos em fazer um resumo das atividades que a diretoria tem durante um ano. Para isso, convidamos a Alessandro Wolfsman, presidente da diretoria do LACNIC, para que faça a apresentação do relatório. Com a palavra, Alessandro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E agradeço a participação de todos. Sabemos que tirar espaço da agenda para um evento virtual é complicado, mas agradecemos muito a todos aqueles que estão aqui conosco. Compartilhando conosco, com o staff, com o resto da comunidade, esse espaço. Esta apresentação tem um objetivo muito importante, que a diretoria tem uma finalidade como organização. Fazer o enxergo, cumprir o que nós queremos, às vezes não é visível à comunidade. Então, por isso, apresentamos esse relatório para mostrar como interagimos, o que fazemos, o que a diretoria faz, e como isso impacta na comunidade. Isso é algo que ajuda bastante para que a comunidade possa entender essas funções da diretoria. Vou começar a apresentação, então. Esse relatório, então, anual de atividades, está focado nas atividades de 2020. O que veremos aqui? Como está a estrutura da diretoria hoje? Veremos como é a operação, os funcionamentos, as características da diretoria, como foi isso em 2020, que documentos e que pautas foram criadas ou revisadas pela diretoria? Que resoluções mais importantes foram tomadas durante 2020? E em que outros aspectos a diretoria se envolveu? Vamos começar com a estrutura da diretoria deste ano. Nós temos sete membros. O diretor executivo também faz parte da diretoria, com voz, mas sem direito a voto. Este ano está formado da seguinte maneira. Eu sou o presidente, eu sou da Colômbia. Javier Salazar é o vice-presidente. Javier é mexicano. Gabriela Donailo é tesoureiro, é da Argentina. Vardan Maia, que foi o nosso presidente nos últimos cinco anos, agora está como segundo tesoureiro, é brasileiro. Esteban Lescano é argentino e exerce o cargo de secretário. Como segundo secretário, temos Evandro Varonil, do Brasil, e este ano se uniu à diretoria Carmen Deniz, do México. E no ano passado, tínhamos a José Maria Morales, da Costa Rica, que fez um excelente trabalho também conosco. Agora estamos muito contentes e ter Carmen no nosso grupo, como parte da diretoria. Como vocês podem ver, além dos cargos específicos, também temos alguns comitês nos quais temos que participar. E a participação também é decidida em uma reunião no início do ano. Aqui participam o tesoureiro e o segundo tesoureiro participam deste comitê, neste caso, Gabriel e Maia. No comitê de riscos, temos Salazar. E como representantes do NRO, temos na primeira metade do ano, Evandro, e na segunda, Esteban. Como representante também do AzoAC, teremos a Esteban também. E neste ano, teremos um trabalho especial com planejamento estratégico para os próximos anos. um trabalho que fazemos a cada tanto e o representante da diretoria neste trabalho, toda a diretoria, na verdade, participa, mas o representante direto será Varda Maia neste trabalho de planejamento estratégico em 2021 para os próximos anos. Como funciona a diretoria? Na diretoria, temos vários canais de comunicação, temos listas de correio, mailing list, de algumas participam toda a diretoria e em outras participam só alguns membros e fazemos o cruzamento de informações através dessa lista. Também fazemos reuniões por videoconferência, pelo menos uma por mês, de mais ou menos duas horas cada uma. Temos também reuniões presenciais, logicamente que isso é em condições normais, antes da pandemia, normalmente nos reunimos presencialmente três vezes ao ano e uma vez que cada uma das reuniões do LACNIC, duas vezes nas reuniões do LACNIC e uma no final do ano para poder ter a possibilidade de trabalhar com o staff, isso é realizado em Montevideo. dentro dos canais, também temos comitês e esses comitês também têm, por exemplo, comitês de riscos, comitês que têm certas reuniões para realizar o seu plano de riscos, para avaliar os riscos em potencial que pode haver e como lidar com eles. também temos comitês de investimentos e finanças que se reúnem com a comissão fiscal, então, além das reuniões normais, temos outras reuniões também. Como vocês sabem, no ano passado foi um ano muito especial, então, nós não tivemos reuniões presenciais, tivemos uma apenas no mês de fevereiro e, por sorte, fizemos, que foi justamente antes do início da pandemia. e o resto do ano nos reunimos virtualmente, inclusive a reunião final do ano, que é de dezembro, e também num formato virtual que durou três dias. A diretoria tem uma função principalmente estratégica e de pautas dentro da organização. Basicamente, o que a diretoria faz é deixar o formato dos lineamentos e de instruções do ponto de vista estratégico que intervêm nos processos da organização. E temos essa interação com o staff, mas o staff é que realmente implementa ou coloca em funcionamento todo esse trabalho. A diretoria, com certa frequência, faz uma revisão de como isso tudo está sendo implementado. Queremos que o trabalho seja cada vez mais efetivo e que a relação entre o staff e a diretoria seja bem fluida. como é destruído o tempo da diretoria? Nós temos reuniões e outros aspectos. Então, por exemplo, a gente dedica em torno de 31% do tempo das reuniões a questões da comunidade. Quais são as questões da comunidade? Por exemplo, a ratificação de políticas. A gente dedica uma boa porção de tempos para ter certeza de que a gente preste atenção a isso bem, que entendemos muito bem a política, a participação da comunidade nas discussões e também tudo o que envolve o que acarreta essa política para o LACNIC como organização e também outros aspectos ligados às eleições, à comissão eleitoral, aos eventos. Sempre isso é muito importante também para verificar os planos, também os resultados de avaliações de cada uma das reuniões, o que podemos melhorar também para aprovar novas diretrizes para outras reuniões, também as reuniões do LACNIC com os outros peers. Então, todas essas coisas são bem importantes. Quanto à organização interna, temos assim a questão de cargos na diretoria, participação de comitês, procedimentos, capacitações, mas também questões do quadro de pessoal que são levadas para a consideração da diretoria. Quanto aos financeiros, vão 17% do tempo, aí temos que aprovar orçamentos, fazer a revisão de relatórios trimestrais, a questão de investimentos, esse tipo de coisas. A questão dos estatutos é uma questão que cada vez fazemos menos, porque está requerendo de menos trabalho nos últimos tempos, mas procuramos que os estatutos do LACNIC estejam atualizados em vigor e que mostrem a realidade do LACNIC a cada momento. Então, a gente faz uma revisão para verificar se há necessidade de alguma mudança ou alteração para que o LACNIC possa estar, para que eles possam estar atualizados as necessidades do LACNIC. Nesse caso, são submetidos às assembleias, também às convocações das assembleias, à aprovação das convocações. Quanto a questões operacionais, também leva uma boa parte do tempo, quase a quarta parte do tempo. Por exemplo, tudo que vai ser feito no próximo ano é resolvido, planejado no ano anterior, com base nesses planos que a gente tem para o ano seguinte, também são colocados os objetivos do CEO ou o diretor executivo, porque, finalmente, depois que a diretoria estabelece as metas para o ano seguinte, o responsável pela execução e de realizar tudo isso é o staff e o CEO que está a cargo do staff. Então, fazemos também operações, revogações de recursos, isenções da condição de membros, waivers e projetos. E depois, tem uma grande quantidade de questões de procedimentos que a gente tem que fazer a revisão e isso leva a um espaço mais pequeno. Tudo isso que a gente fala são as reuniões, mas temos outros âmbitos de interação que a gente faz fazendo revisões de documentos, lendo e-mails do LACNIC e assim por diante. Eu queria dedicar um tempo para compartilhar o ponto de vista da diretoria e do presidente sobre como está o amadurecimento institucional do LACNIC neste ano de 2021. Uma das questões que eu queria destacar é a multiplicidade de perfis muito relevantes da diretoria que nos possibilita uma multiplicidade de opiniões em todos os assuntos que a gente trata. Temos antecedentes diferentes que trazem muita riqueza às nossas discussões, pessoas que vêm da academia, pessoas que são ou são operadores ou de relacionamento com o governo, pessoas que têm seus próprios ISPs e trabalham diariamente nas operações e conhecem muito bem o funcionamento das operações do ISP. Temos também pessoas com formação como advogados, com as finanças, em riscos, tudo isso é muito importante porque a diretoria tem que tomar decisões em múltiplos assuntos e a experiência em todas essas áreas contribui muito para que funcione de forma apropriada. Quando votamos para eleger membros da diretoria, temos que pensar que a diretoria realmente não está aí para representar uma pequena parte da comunidade, como acontece às vezes nas questões políticas, quando se elege alguém para a diretoria, estamos elegeando pessoas que vão estar na direção de uma organização e administrar os recursos confiados da organização de forma que cuidem e sejam executados de forma apropriada. Isso precisa de conhecimento de administração de pessoal, de finanças, de muitas outras áreas. Hoje tem um bom equilíbrio entre tudo isso e tem também uma grande coesão na diretoria. Embora tenhamos diferentes perspectivas, em geral, chegamos a consenso nas decisões e essa coesão realmente é muito boa para a diretoria. Também temos um diretor executivo que sabemos que é o diretor certo para o momento atual do LACNIC que tem qualidades pessoais muito boas, tem também muito boas qualidades profissionais, tem experiência relevante para o cargo porque já teve cargos semelhantes antes e porque além disso conhece a instituição o LACNIC desde seus inícios e acreditamos que isso tem contribuído muito para o estado atual do LACNIC. Ele tem realizado um trabalho excelente como diretor executivo, mas além disso ele tem muitos colaboradores porque na linha gerencial que temos agora em cada cargo temos pessoas que sabem o que fazem, sabem dirigir sua equipe, sentem amor pela organização que é muito importante também. Então, além de Oscar, toda a sua equipe de gerencial, nós como diretoria estamos muito felizes com o trabalho que eles estão fazendo. Se levarmos em conta além disso todo o staff e a cultura organizacional institucional do LACNIC e o ambiente é tão grato e agradável de trabalho, todo o pessoal está contente de trabalhar para o LACNIC e o LACNIC desde 2012 está sempre posicionado nos primeiros posições como o best place to work, o melhor lugar para trabalhar. Então, certamente, sempre temos questões a melhorar, mas isso reflete de que mesmo melhorar cada vez mais é sempre um desafio e a satisfação do pessoal, do quadro do pessoal é bastante alta e o compromisso desse quadro de pessoal é muito grande também. No que diz respeito às questões financeiras, já conseguimos estabelecer uma disciplina e os controles apropriados. Isso é, sabemos muito bem para que é usado cada recurso, como estamos alterando o orçamento, se há uma pequena variação, a equipe nos apresenta essas mudanças e nós fazemos os controles em diferentes partes, até mais os que pareceriam necessários, mas a gente considera que são apropriados e que é bom contar com eles. Então, temos muito boa disciplina financeira, temos diretrizes quanto ao uso dos recursos, qual é a capacidade operacional que precisamos, a quantidade de recursos que são necessários e que são usados corretamente, essa parte está sendo muito bem gerenciada neste momento, não apenas a questão financeira, mas também outros procedimentos e processos, as questões estão muito bem alinhadas, até o ponto de que, como vocês sabem, temos uma certificação ISO 9001 desde 2013 e quando fazem as recertificações e caminhamos os relatórios dos auditores, praticamente, o relatório sai limpo, praticamente, há bem pouco ou nada para melhorar ou questões muito mínimas ou apenas comentários que mostram que o staff realmente está comprometido fazendo as coisas, não apenas de forma eficaz, mas também de forma a cumprir as diretrizes, as normas e de forma adequada. Isso também envolve uma orientação ética da organização e excelente controle de riscos, como referimos, temos um comitê de riscos, de forma que os recursos que os membros da comunidade confiaram no LARNIC temos certeza de cuidá-los como é esperado. Bom, vamos avançar brevemente aqui. Em 2020, criamos vários documentos ou atualizamos esses documentos para que eles possam refletir o que queremos que seja executado pelo staff. Também temos um processo de planejamento estratégico para estabelecer o que o LARNIC quer fazer ou ser desde 2022 até 2025. Estamos trabalhando sobre isso ao longo deste ano. A pandemia atrapalhou um pouco nossos tempos, mas estamos trabalhando com muita energia nisso e está... A diretoria está muito envolvida em vários pontos deste trabalho. Alguns dos documentos que foram atualizados em 2020, quando falamos de atualizar documentos, envolve uma discussão do que queremos atingir, uma revisão do texto em várias reuniões, o staff propõe e faz consultas com auditores. É um trabalho muito grande atrás de cada... Há um trabalho muito grande atrás de cada um desses documentos. Tem um mapa de processos estratégicos na esfera da diretoria, alinhamentos estratégicos sobre despesas de capital e dívidas, política de reserva operacional, que tem que ter... O que tem que ter a organização para qualquer caso de emergência, para qualquer imprevisto. Trabalhamos muito sobre o código de conduta da comunidade do LARNIC e os referentes de confiança, como foi referido por Laura faz pouco. Também a política de investimentos, como temos, às vezes, os recursos disponíveis, eles são investidos de forma que não percam o poder adquisitivo. E também a definição e o funcionamento dos comitês da diretoria e uma outra questão ligada à política de viagens da diretoria, as comissões e a ESO têm limitações para que não... para que nas viagens não ocorram os problemas que possam ocorrer por uma eventualidade e que não viaje a maioria de cada um por cada um dos corpos no mesmo meio. Algumas das resoluções mais relevantes ocorrem no início e no final do ano... ocorreram no início e no final do ano. Em janeiro, foram designados os cargos de diretoria, os comitês e outras representações. Também o calendário de reuniões para o ano e também foi aprovado o calendário eleitoral anual. em março, foi realizada a conveniência de convocar para a Assembleia Ordinária. Em geral, é convocada a Assembleia e aprovada a convocatória e depois para a Assembleia. Essa Assembleia Ordinária também foi uma... foi complicada pela pandemia. Tivemos que ouvir as perspectivas dos advogados para tomarmos as decisões certas. também a revisão do Plano Operacional Anual de 2020, aprovação do Relatório Financeiro Anual e no final do ano a gente fez a revisão de tudo que tinha sido feito, como tinha sido executado o orçamento, também a revisão do orçamento do que foi feito em 2020, aprovação do Plano Operacional para 2021 e o seu orçamento também. Aqui temos as direções da diretoria de 2020, algumas estão ligadas à ratificação de políticas. Devo dizer que a gente levou muito a sério cada uma das políticas. Seguimos a discussão desde o início, a gente verificou que todos os processos tenham sido seguidos de forma adequada, a gente analisa em muita profundidade cada política e seu impacto no LACNIC como organização, que é a nossa principal responsabilidade e nós temos certeza de que a comunidade está aprovando uma política que segue todo o processo. Algumas outras resoluções foram aprovadas, ajustes estatalizários que ficaram pendentes por não ter a Assembleia Ordinária. Também como organização passamos a ser membros da IPUD e foi ampliado o waiver para associados unicamente por IPv6. Então, tem membros que são unicamente IPv6 e foi ampliado o waiver para eles. Fizemos o acompanhamento dos diferentes comitês, e algumas outras questões discutidas. Não quero entrar em muitos detalhes, mas todos os relatórios e auditorias e planos são verificados. Se faz uma revisão cuidadosa de cada um deles e também de conflitos de interesse. E as questões durante a pandemia, houve algumas atividades especiais que não enfrentamos antes, que principalmente acompanharam o staff e garantindo que estivessem bem, que estivessem tudo que precisavam para trabalhar de casa, que suas famílias estivessem bem, do ponto de vista também emocional. Foi uma grande preocupação ver o cancelamento de eventos presenciais, pospor a Assembleia 2020, ajustar o calendário eleitoral, também o orçamento, porque muitas questões do LACNIC são ligadas aos eventos. Então, como iríamos usar esses recursos de forma apropriada e também os processos eleitorais. À direita, vocês podem ver uma tabela sobre os ajustamentos que se fizeram no orçamento. E, bom, essa é a minha apresentação. Agradeço muito a todos pela atenção prestada, pela responsabilidade que nos dão, a confiança que nos deram para essas responsabilidades e nossos votos de sucesso para este evento. Eu dizia que eu espero que em algum momento possamos realmente nos cumprimentar de perto, pessoalmente, no futuro próximo. Mas, por enquanto, vamos nos cuidar. E a minha mensagem é, na verdade, como sempre, um resumo das atividades do ano anterior, já complementando aquilo que já foi dito e o que a Laura também falou sobre os esforços que fazemos com a comunidade em geral. E também o que Alejandro Guzman, presidente da diretoria do LACNIC, a respeito das atividades da diretoria. Temos aqui quatro perspectivas gerais do nosso mapa estratégico enfatizando a parte relacionada aos nossos membros e também à comunidade. Devido às condições da pandemia, tivemos que adiar o processo de planejamento estratégico que tínhamos planejado para o ano passado. Tínhamos um plano novo, então tivemos que manter o plano anterior pela pandemia. como resumo, eu quero antecipar a vocês que 2020 foi realmente um ano muito desafiador como para muitos de vocês em vários sentidos. Tivemos que manter as operações eficientes e também o tratamento dos recursos, o gerenciamento dos recursos de uma forma eficiente, mas sempre também encontrando uma forma diferente para manter tudo como devia. Laura também já mencionou, nós tivemos que fazer com cinco semanas de antecedência essa preparação para cinco anos, cinco semanas de antecedência ao evento virtual. Tivemos que fazer o cancelamos pensar sempre no formato visual ancorado no campus do LACNIC e também nos tutoriais e webinars que desenvolvemos. Ao mesmo tempo, também tentamos, procuramos as condições ideais para os nossos colaboradores para que não só fosse, afinal, tinha um ambiente que não era só incerto, mas também hostil desde o início da pandemia, a partir dos primeiros casos que tivemos no Uruguai, então oferecemos a opção do trabalho remoto de casa e mais ou menos 80, 90% do staff adotou essa modalidade. Depois fomos tentar, tentamos ver outros tipos de necessidades, por exemplo, cuidados da saúde para que realmente as pessoas tivessem essa parte coberta. Também a parte social, não tínhamos muitas atividades nesse sentido, mas tínhamos medidas de contenção emocional e psicológica, também medidas de atividades físicas, logicamente, e equipamentos necessários para que o staff pudesse realizar as suas tarefas, sempre cumprindo os objetivos que nós já estabelecemos como organização. Bom, entrando já na questão, vamos falar sobre o mais importante do ano passado, em agosto nós chegamos ao esgotamento de endereços de IPv4, finalmente chegamos a esse momento em que tivemos que rejeitar a primeira solicitação de IPv4 porque já não tínhamos mais espaço. Nessa versão, no terceiro trimestre, aconteceu isso e pudemos observar no gráfico o aumento da atividade em todo tipo de solicitações, não só de endereços de IPv4 e depois voltou à normalidade, como vocês podem ver. Aqui, o que eu indico o aumento. No fundo desses gráficos, vocês podem ver também as atividades em termos de transferências. Em 2021, vocês vão reconhecer informações de 2021 quando vocês vejam o ícone do LACNIC35. Começamos no primeiro trimestre com a maior atividade na história do LACNIC. Isso é uma boa notícia, o que nos dá a ideia de que a atividade se mantém. Nós continuamos trabalhando na nossa comunidade. Isso é muito bom. Nossos membros, também, o número de membros cresceu. Nós chegamos já 11.580 associados. Foi menor o crescimento do que o crescimento que tivemos no ano anterior, mas achamos que isso foi por motivos óbvios. Hoje, temos cerca de quase 12.000 associados, quase 12.000 membros, não só os atendidos pelo LACNIC, mas também pelo NIC México e NIC Brasil. Como vocês sabem, as transferências consumiram muito do nosso tempo, da comunidade, dando discussões entre rios, mas também para implementar os sistemas que deveriam suportar as transferências durante alguns meses. Na verdade, durante mais de um ano estivemos preparando este sistema que afetou 15 sistemas diferentes, alguns muito antigos, e aproveitamos, então, para fazer alguns upgrades em alguns elementos velhos ou antigos, isso não só exigiu o desenvolvimento de sistemas informáticos, a estrutura de computação, não só a estrutura tecnológica, mas também a coordenação com os NIRs na região e com os RIRs que aceitam essas transferências. O gráfico de cima mostra a quantidade de IPs envolvidos, perdão, a quantidade de transações por transferências e NIRs, e embaixo a quantidade de IPs envolvidas nessas transferências. A parte sólida é o que já fizemos até o momento nesses quatro meses do ano, que corresponde a mais ou menos os quatro meses do ano passado. lembrem que ficaram habilitadas no final de agosto, então, podemos comparar bem estas duas barras. Nossos estimativos é que terminem com essa parte transparente que se encha de cor, que é o que nós prevemos. Também posso comentar aqui que o gráfico da esquerda é um balanço líquido de transferências intra-RI, são as transferências entre entidades da região. Neste balanço líquido, a Argentina parece como o país que cedeu mais IPs e o México que mais recebeu neste período ou durante o tempo em que as transferências estiveram habilitadas. No gráfico da direita é diferente apenas para transferências que saem entre os rios. Aqui também indica que a Argentina é o país que mais cede espaço IPs. Neste caso, 28 mil endereços foram cedidos a outros países. Não todo, 1 barra 15, se eu não me engano, a quantidade de espaço que a Argentina cedeu nesses processos de transferências de saída dentro de rios. Um elemento significativo nos nossos serviços tem a ver pois a satisfação de clientes medida com uma enquete que fazemos a cada dois anos. Temos o histórico das mensurações anteriores. Este ano, tivemos 98% de satisfação geral. As duas respostas mais positivas são dos top como vocês podem ver aí, tem uma cifra recorde na história do LACNIC, seis pontos porcentuais acima da média dos anos anteriores. Aumentou também a resposta mais alta que é de muito satisfeito com resultados realmente extraordinários. São resultados que falam do processo do serviço que estamos fazendo por um lado, mas por outro também vemos que os clientes são capazes de transmitir as suas expectativas com muita clareza. Continuando com a avaliação dos nossos serviços, este ano nós temos um total consolidado com os clientes diretos dos NIRS. este ano o CETIC.br nos apoiou na enquete no Brasil que se encarregou do processo de coleta e análise dos dados e no caso do NIRS. e do LACNIC também recebemos apoio, bom, o apoio de outra empresa e podemos dar com essa consolidação podemos dar esses dados, fornecer esses dados e como vocês podem ver está no nível de 96%, realmente um nível muito alto e nos deixa muito contentes porque nos garante que em toda a região, não só nos membros diretos do LACNIC, não só aos membros do LACNIC, estamos oferecendo em geral um serviço de muita qualidade. Um dos serviços mais valorizados pela comunidade de membros são serviços de capacitação. O terceiro elemento depois de alguns aspectos relacionados ao serviço em si. A respeito dessa valorização da capacitação, ou seja, por causa dessa valorização é que nós oferecemos a nossa capacitação, aumentamos a nossa oferta de capacitação. Não vou falar sobre isso porque a Laura já mencionou nos seus slides, no seu relatório relacionado às questões da comunidade. Então, vocês vão ver que eles recebem esse selo, esse carimbo na parte superior direita. Então, isso aqui responde às necessidades dos associados ou membros e entendemos que valorizam realmente esses esforços e, portanto, vão ver cada vez mais esforços e mais recursos envolvidos para atender a essas necessidades. Passando a questões estatutárias, temos os processos de eleições estatutárias, temos as eleições anuais, tanto da comissão fiscal como da comissão eleitoral e as eleições da diretoria. Esses três processos eleitorais lançaram uma votação de 12% dos membros atuais, a mais alta está por cima de 20%, isso foi em 2018, também não é a mais baixa, a mais baixa está entre 10% e 11%, e as cinco posições mais votadas durante 2020, duas na comissão eleitoral, uma na comissão fiscal e duas na diretoria. Quero agradecer especialmente à comissão eleitoral que nos ajuda a realizar estes processos e com todos estes processos de revisão de incompatibilidades, como sabem, alguns processos de eleições comunitárias, não necessariamente estatutárias, aumentamos a carga, aumentou a carga e as questões que são atendidas e na verdade o trabalho deles foi impecável. Então, eu só tenho a agradecer por essa dedicação voluntária de toda a comissão eleitoral. continuando com as questões estatutárias, no ano passado nós tivemos que adiar a Assembleia 2020 e como estamos nas mesmas condições que impossibilitam as viagens e o deslocamento dos membros, não podemos realizar também, não vamos poder realizar essa Assembleia em 2021, então continuamos adiando, não sabemos se vamos poder realizá-la no final deste ano, mas por enquanto está adiando adiado. Lembro que temos um antecedente na Assembleia de 2007 na qual os membros não aceitaram que tivéssemos Assembleias online, que seria impossível do ponto de vista estatutário realizar uma instância formal de Assembleia dessa maneira. Independentemente disso, podemos ter esse tipo de sessões onde nós prestamos contas do nosso trabalho onde queremos manter sempre esse rigor e essa transparência no nosso trabalho, no trabalho que realizamos para todos vocês. Estas informações também foram apresentadas pela Laura, vou ir em frente, incluo apenas aqui para para que vocês possam vê-las. Novamente, alguns dos elementos também monitoramos é o estado da implementação de IPv6, e isso não acontece apenas por causa da nossa disposição de apoiar a implementação do IPv6, mas nós dedicamos esforços para tomar decisões, para apoiar operadores, para dar mais recursos, de modo que isso possa ser mantido, que esse ritmo de adoção possa ser mantido. Então, o nível de implementação de IPv6 é de um quarto dos pacotes da internet que circulam pela região, já circulam com IPv6. E no caso, a implementação de RPKI é de um terço das redes que já tem implementado RPKI. No ano passado, vocês devem saber, alguns de vocês devem saber, nós liberamos no início do ano o Internet Routing Registry, o IRR, que para meados de 2020 foi anunciada uma atualização nesses gráficos. Vocês podem ver a evolução dos objetos registrados neste serviço. Estão todos convidados a dar uma olhada no site para obter mais informações para ver quais os objetos que vão sendo registrados. É muito oportuno que a partir da nossa fonte temos justamente informações autoritativas. É importante que nós mantenhamos esse serviço em rede. Agora, passamos a ver como oferecemos alguns desses serviços, através de que processos nós realizamos os nossos, prestamos os nossos serviços. O mais significativo do ano passado é o que eu quero destacar. Alejandro já disse na sua apresentação em meados do ano nós tivemos o desafio de uma sub-execução orçamentária. Se fossemos uma entidade com fins de lucro talvez isso seria muito bom, mas no nosso caso não temos fins de lucro, então temos exigência de fazer coisas e fazer coisas implica utilizar recursos e o fato de não ter uma execução plena significava que não estávamos fazendo tudo aquilo que devíamos fazer, tudo aquilo que estava proposto fazer durante o ano. Portanto, apresentamos 60 iniciativas para que a diretoria aprovasse esses ajustes do orçamento e, logicamente, também no plano operacional que nos permitiram finalmente chegar a uma execução do orçamento de 85%, quase uma execução superior a 90% na parte operacional. Isso foi muito positivo porque pudemos demonstrar-nos que éramos capazes de reinventar algumas questões, fomos criativos em alguns pontos, não podendo dar, por exemplo, capacitação presencial e outras atividades presenciais que normalmente tínhamos antes. a participação em eventos da comunidade, embora a Laura tenha apresentado, eu enfatizo que a virtualidade não limitou a possibilidade de estar com muitos de vocês e muitos desses eventos no início do ano também tivemos a oportunidade de estar fisicamente com alguns de vocês em alguns eventos participando. o que é importante é que nós mantemos essa proximidade e esperamos que essa história termine logo e possamos voltar à vida normal. Dedicamos muito esforço também aos sistemas de informações para a tomada de decisões internas com a ideia de que isso reforça a nossa cultura de tomada de decisões baseadas em informações e em dados duros. Como sabem, temos a certificação ISO 9001 em alguns dos nossos processos, este ano não foi exceção, mantivemos essa certificação e isso nos permite ter uma tranquilidade, a tranquilidade de saber que estamos fazendo as coisas de forma sistemática, repetível, ou seja, estamos fazendo as coisas como esperam que façamos. A comunicação é muito importante para nossas atividades. Aqui, um dos dados da amostra no que diz respeito a questões de comunicações ligadas ao evento do LACNIC 34 LACNOP 2020 é cada vez mais desafiante porque há uma saturação de eventos online e também tem muitos esforços de comunicação e nós temos que sermos muito inteligentes, muito criativos para conseguir nos focarmos nos diferentes grupos e conseguir atrair pelos diferentes canais no ano passado. Geramos o podcast do LACNIC, podem dar uma olhada no Spotify, são algumas conversas mais informais, um pouco mais estendidas sobre questões técnicas, governança, o mais recente é sobre metodologias ágeis, uma conversa mais informal, mais, assim, como entre amigos do que são nossos webinars em geral. Vamos dar uma olhada no nosso staff. Atualmente, temos profissionais de nove países, que é o equivalente a 62 pessoas, tem 62 pessoas de tempo completo, de nove países além do Uruguai. 12% do staff está fazendo home office nesses seis países e os que estão no Uruguai, 90 a 95% hoje estão também fazendo home office por questões de saúde pela pandemia. Como sabem, as mulheres têm maior proporção de participação no staff do Latnik e a idade média é de 38,8 anos, quase 39. Como assinalou o Alejandro, também dedicamos nossos esforços a manter o clima organizacional adequado. neste ano, em 2020, fomos reconhecidos como o melhor lugar para trabalhar no Uruguai para mulheres, que não é apenas para mulheres, o que busca é que seja o melhor lugar para trabalhar para todos e certamente as mulheres como foco principal e fomos reconhecidos com esse prêmio. Também aparecemos os melhores locais para trabalhar na América Latina, primeira instituição junto com uma outra. que participa desse ranking e a enquete que é obtida no final do ano passado, que é sobre a satisfação geral do clima organizacional, aparecemos posicionados no ranking dos melhores lugares para trabalhar, o que nos deixa contentes e que grande parte dos esforços que estamos fazendo estão sendo valorizados pelo staff. Passando para a última parte, que está ligada à sustentabilidade financeira, nós tivemos um baixo nível de moras, o que é importante diante de um cenário com tantas incertezas, isso contribuiu também para ter uma menor quantidade de revogações, inclusive menor do que em 2019. Nessa época de incertezas, é importante que a administração dos recursos financeiros seja eficiente, e a diretoria atualizou a política de geração de reservas para períodos de crise ou emergências como as atuais, e temos este documento atualizado que mostra o interesse que a diretoria tem em manter a vigência dessas diretrizes sobre as quais nos apoiamos para a tomada de decisões cotidianas sem ter que voltar a perguntar à diretoria a cada dois, três dias para a tomada de decisões. Como vocês devem saber, no final de 2020, a diretoria começou a analisar a possibilidade de implementar medidas de apoio adicionais aos membros devido à extensão da pandemia, e isso com uma condição bem importante que estabelecemos que foi que não gerasse problemas à sustentabilidade financeira do LATNIC. Portanto, no início do ano, a diretoria aprovou a aplicação de um desconto por pago em tempo de 15% às categorias menores a nano, small e micro de ISPs para sua próxima renovação, aplicado apenas a uma renovação. Isto gera uma... atinge em torno de 400 mil dólares no orçamento do LATNIC, mas beneficia a mais de 10 mil ISPs associados nessas categorias. Bom, para resumir 2020, foi um ano que apresentou ainda mais desafios do que os anos anteriores, como no meio de muitas incertezas, e tivemos que provar nossa capacidade de resiliência e de atenção de responsabilidade de forma criativa e responsável, não apenas para com nossos colaboradores, que isso é o nosso primeiro círculo que temos que atender, mas também para vocês, associados e membros, também para a nossa comunidade ampliada. E procurando sempre que estes esforços que fazemos sejam sustentáveis, não apenas que seja uma coisa que dure uns poucos meses e que depois não possamos manter. Então, acredito que estamos no bom caminho, apesar desta incerteza, e que temos a capacidade de continuarmos a ser resilientes e criativos na entrega de serviços à comunidade. Tem dois minutos. Obrigado, Paula. É isso tudo que eu tinha para apresentar. Se tiverem qualquer dúvida, podemos responder nos próximos minutos. Diego vai seguir com o relatório detalhado das áreas financeiras e depois podemos responder perguntas. Muito obrigada, Oscar. convido que visitem o site do LiveNIC, pois ali podem encontrar o relatório anual 2020 publicado. Paula, não sei se temos alguma pergunta para ser realizada. Não, não temos. Então, vamos continuar. Agora, oferecemos a palavra a Diego Mena, o gerente de finanças do LiveNIC, que nos apresentará o relatório financeiro. Diego, com a palavra. Boa tarde a todos. É uma honra poder compartilhar o relatório financeiro do LiveNIC no encerramento de 2020. Antes de começar com a apresentação, eu gostaria de fazer uma breve reflexão. Como comentaram já, Alejandro e Oscar Estrano foi um ano especial, diferente, e representou um desafio em vários sentidos, onde a gestão das finanças da organização não foi uma excepção. Desafios por vários motivos, mas principalmente por ter que ajustar ao longo do... Quando já estávamos em andamento, várias iniciativas do nosso plano operacional, como referiu Oscar, para atingir os objetivos e as metas propostas para o ano. Apesar das dificuldades, isso nos deixou um aprendizado no âmbito organizacional, nos conduziu a trabalhar de forma mais coordenada, não apenas no âmbito do staff, mas também com os membros das diferentes comissões. Um caso foi aqui na comissão fiscal, que normalmente faz seu trabalho de forma presencial, e neste caso foi feito de forma remota, e também com a diretoria. Bom, agora eu vou compartilhar um resumo das demonstrações financeiras do LECNIC, começando pela análise da situação financeira, o ativo passivo e o patrimônio, passando depois para a análise dos resultados, evolução das reservas, e finalmente para as opiniões dos nossos auditores externos e da comissão fiscal. não sei se vocês conseguem visualizar a minha apresentação. Não, Diego, ainda não estamos conseguindo visualizar. Um pouquinho. Agora sim? Agora estamos visualizando. Ah, exato. Agora está perfeito. Bom. Vamos começar com a análise da demonstração financeira no que diz respeito aos ativos, que são os bens e direitos que a organização tem, os saldos disponíveis, os bens de uso intangível, também o efetivo, o caixa e equivalentes e as disponibilidades estiveram nos níveis de liquidez estabelecidos na nossa política de cash management, representando 8% de nosso capital de trabalho operacional. Quanto aos nossos investimentos, em decorrência da crise sanitária pela Covid-19 e pela impossibilidade de desenvolver o plano operacional previsto, os fundos que, apesar do esforço realizado, que não puderam ser executados, foram destinados ao fundo do portfólio de investimentos. O saldo de créditos por membros no encerramento de 2020 é semelhante ao do ano anterior, 2019, e, como resultado da pandemia, a partir de março de 2020, começamos a fazer um monitoramento mais próximo da morosidade e, como referiu o Oscar, não detectamos desvios em comparação com os níveis históricos normais, inclusive foram um pouco por baixo do normal. Quanto ao ativo não corrente, que são os bens de direitos de longo prazo, de mais de 12 meses, não houve mudanças significativas em comparação com o ano anterior. No quadro do lado direito, embaixo, vocês podem observar os principais movimentos do ano, onde o montante da desvalorização anual é levemente superior ao que representam as altas ou incorporações de ativo fixo durante 2020. continuamos com a análise do passivo e do patrimônio. O passivo são as obrigações da organização, saldos com provedores comerciais e outras dívidas, enquanto que o patrimônio líquido é o ativo menos o passivo que tem a organização. No que diz respeito ao passivo corrente, as dívidas comerciais tiveram um aumento em comparação com o ano anterior, principalmente por saldos pendentes com provedores ligados à importação de equipamentos que foram pagos no início de 2021. Quanto a dívidas diversas, 90% dessas variações respondem a fundos destinados a subvenções de 14 projetos FRIDA que foram executados desculpem que vão ser concluídos em 2021, também pagamentos antecipados de membros e patrocinadores. Temos o patrimônio líquido, finalmente, que o resultado em comparação com o ano anterior responde ao que foi o bom resultado do ano, como puderam observar na tela. Agora passamos a ver os resultados do ano, começando pelas receitas operacionais. Isso é... Eles tiveram um aumento de 2% em comparação com o ano anterior para destacar o aumento dos membros nos registros da internet, um aumento de 11%, fundamentalmente, os registros nacionais da internet, desculpa, com base no que foi o crescimento no Brasil e também outras receitas tiveram uma redução devido às restrições na organização de eventos anuais presenciais e seu impacto nas receitas por patrocínios e pela inscrição para esses eventos. em meados do ano, as despesas operacionais se reduziram em 4% em comparação com 2019. As despesas por viagens e divulgação que são identificadas com a letra A vermelha são as que sofreram mais devido às restrições pela Covid-19 em meados do ano com a autorização da diretoria, como já referiu Oscar na sua apresentação, a diretoria resolveu colocar parte desses fundos sub-executados de forma responsável nos itens referidos esses que não se usaram nos itens anteriores de viagens e divulgação em honorários e serviços contratados também para questões de membros e ligá-los a projetos que visam os mesmos fins que eles ligados à estratégia do LACNIC. Quanto a outras despesas e fornecimentos, houve um aumento que, embora não tenha sido significativo do ponto de vista de valores absolutos, é menos de 50 mil dólares, é insignificativo do ponto de vista do aumento relativo, que é em torno de 40% de aumento em comparação com o ano anterior. Isso responde ao trabalho principalmente realizado na área de desenvolvimento de pessoal para que pudéssemos trabalhar desde casa de forma remota a partir de março de 2020. Agora vamos ver os resultados diversos de financeiros e vamos analisar especialmente o que são os resultados por investimentos financeiros que são os que representam valores mais significativos. Aqui é interessante dar uma olhada no gráfico do lado direito do quadro porque explica o comportamento de nosso portfólio de investimentos em 2020. A linha azul representa o índice da Standard & Poor's 500 que é um dos índices da bolsa mais conhecidos e importantes dos Estados Unidos e é considerado um índice representativo da situação real do mercado. A linha vermelha representa o índice LIX que é um índice de volatilidade em tempo real que se usa VIX para contar as expectativas do mercado no que diz respeito à volatilidade. O gráfico mostra claramente que a maior volatilidade ocorre durante o mês de março a segunda metade do mês de março em um pico de maior volatilidade próximo de 20 e 24 de março e a linha azul que é dos valores do mercado tem o pico mais baixo do período. justamente nesse momento de maior incerteza é que as bolsas sofreram a maior queda e o índice atingiu o menor valor. Felizmente, graças à política de investimentos conservadora aprovada pela diretoria que prioriza que mantenhamos o capital antes que a rentabilidade nos possibilitou enfrentar esse momento sem um grande impacto no nosso portfólio. No pior momento tivemos 3% de impacto no total de nosso portfólio o que é uma muito boa notícia. De toda forma, a partir de abril, maio e do segundo semestre os valores de mercado foram se recompondo começou a se recuperar o mercado e a volatilidade começou a diminuir e isso conduziu a que no final de 2020 atingíssemos valores de mercado muito próximos aos que tínhamos no encerramento do ano anterior. Finalmente, não houve um impacto financeiro, não teve um impacto financeiro para a organização. E o que é a última linha do quadro, que é o resultado integral do exercício, aqui temos um resultado do ano e temos um aumento em comparação com o ano anterior que obedece ao aumento que eu referia de 2% na receita operacional e a redução produto da sub-execução devido à pandemia que tivemos nas despesas operacionais de 4%. Vamos passar para o que é a evolução das reservas do LACNIC, alguns conceitos de forma de introdução para depois fazer a análise. As reservas do LACNIC são para construir e manter um nível adequado de fortalecimento financeiro de forma a garantir a estabilidade financeira e poder responder a diversas contingências que podem surgir ao longo do ano como este ano que tivemos e contribuir para levar adiante a missão e a visão do LACNIC de forma contínua. Para esses efeitos foi já faz algum tempo a diretoria do LACNIC aprovou uma política de reservas e na política de reservas definimos dois tipos de reserva com o objetivo em horizonte temporal de curto prazo que é a reserva operacional e uma reserva patrimonial com o horizonte temporário de médio e longo prazo com o objetivo de solvência. Essas reservas têm estabelecido uma margem dentro da qual elas têm que se manter. então temos definida a reserva operacional com o mínimo de oito meses um máximo de dezoito meses e uma reserva patrimonial com o mínimo de dois meses e um máximo de vinte e quatro meses e um batch de dezoito meses. Como pode-se observar no gráfico que está na parte superior a linha azul representa a reserva operacional as linhas pontilhadas são o mínimo e o máximo as pontilhadas em azul e como podemos verificar a reserva operacional se mantém dentro dos parâmetros estabelecidos na política é a mesma coisa com a reserva patrimonial. Finalmente mas não menos importante eu compartilho os pareceres dos auditores externos e logo da comissão fiscal destacando um dos parágrafos mais importantes de opinião no caso Deloitte de conclusões no caso da comissão fiscal aqui temos o parágrafo da opinião não vou lê-lo inteiro mas a parte mais importante diz o seguinte Deloitte remite a opinião dizendo que as demonstrações financeiras apresentam razoavelmente em todos os seus aspectos significativos a situação financeira do registro de interesses da internet para a América Latina e o Caribe em 31 de dezembro os resultados integrados de suas operações e seus fluxos de caixa por seu lado a comissão fiscal também emitiu um parecer no mês de março e seus membros emitiram também um parecer favorável concluindo que os dados aqui vocês podem ver concluindo que os dados apresentados refletem razoavelmente a situação patrimonial do LACNIC em 31 de dezembro e aconselham a aprovação da Assembleia Geral depois de que isso fique habilitado como foi mencionado até o momento não foi possível realizar a Assembleia muito obrigado então ficamos aqui abertos à disposição para perguntas etc o relatório completo está na nossa página as demonstrações financeiras também estão disponíveis para que vocês possam analisá-las estamos compartilhando a página de transparência do do LACNIC na parte financeira muito obrigado muito obrigada gente